A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ficar tudo bem. Ouvimos dizer vezes sem conta. E nós, acreditamos que vai. Porquê? Porque sabemos o que somos e a força que temos. A CIDADE NO BRASIL A nossa capacidade de trabalho e entrega têm sido colocadas à prova. Neste combate contra um inimigo invisível, mas que tem consequências muito reais. Um adversário que enfrentamos com coragem e competência. Lado a lado, município e munícipes. Numa luta diária. Nada pode ser deixado a caso. Todos os detalhes contam para minimizar danos e salvar vidas. Por essa razão, ativamos as estruturas de apoio para um combate sem tréguas. Executamos um abrangente plano de testagem para detectar casos positivos e identificar cadeias de contágio. Acautelamos a circulação das pessoas. Dotamos os nossos profissionais de saúde e os bombeiros com equipamentos de proteção, medidores de tensão e oxímetros. E ainda com uma nova ambulância para reforçar a capacidade de resposta à população. Estivemos sempre na linha da frente, em defesa da saúde dos nossos utentes. Levámos cuidados de saúde e bem-estar à nossa população. Bom dia! Bom dia! Bem disposta? Um tremendo esforço para acorrer a todos. O ensino à assistência foi essencial para as nossas crianças não ficarem privadas das aulas e do contato com os professores. Aos mais idosos do nosso Conselho, quebramos com a solidão e trazemos momentos de alegria. Apesar de termos estado encerrados, vamos reerguer-nos e seremos ainda melhores. Conseguimos dar a volta por cima e vamos continuar. Travamos um combate e uma lida, toda a população e cada um de nós. Sernancelha é um Conselho resiliente e persistente. E é com essa determinação que em conjunto queremos continuar a construir a nossa terra. Todos juntos queremos fazer parte do futuro de Portugal. Todos juntos queremos fazer parte desta grande terra da castanha, deste grande Conselho de Sernancelha. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com